Lili Produções Eu tô desesperado, tô ficando louco Aonde está você? Morena, volta pro seu nego que eu tô te querendo Cuida a volta ao longo, tô quase morrendo Bebendo todo dia, abro, fecho, bá Morena, volta pro seu nego que eu tô te querendo Cuida a volta ao longo, tô quase morrendo Bebendo todo dia, abro, fecho, bá Pra me aracabar Toma o voinho sem você aqui Se não voltar, será o meu fim Nem no meu cavalo eu não monto mais Lembrando de você Eu tô desesperado, tô ficando louco Aonde está você? Morena, volta pro seu nego que eu tô te querendo Cuida a volta ao longo, tô quase morrendo Bebendo todo dia, abro, fecho, bá Morena, volta pro seu nego que eu tô te querendo Cuida a volta ao longo, tô quase morrendo Bebendo todo dia, abro, fecho, bá Oh, pra me aracabar Supermercado Amine Júnior e Riachão das Neves O melhor da região, preço baixo todo dia Esse eu confio Bebendo todo dia, abro, fecho, bá E aí Bebendo todo dia, abro, fecho, bá Boa noite, abro, fecho, bá E aí O que é isso?